As imagens mostram os suspeitos caminhando em direção à casa do militar. Momentos depois, eles retornam correndo. Até o momento, a polícia identificou apenas um deles. A ação dos criminosos foi rápida. Eles demoraram menos de cinco minutos para acessar a casa. Passaram por três portões que estavam trancados. Por isso, a polícia civil tem certeza que as chaves foram entregues a eles por algum conhecido da vítima. A polícia civil apura para saber quem facilitou, quem entregou essas chaves para que esses criminosos conseguissem ingressar nessa residência. José Wilson da Silva foi assassinado em dezembro, três dias antes de completar 90 anos. Ele ficou conhecido como Tenente Vermelho e esteve exilado durante a ditadura. O militar morava com a ex-cuidadora e atual companheira na Zona Leste de Porto Alegre. Ela informou que o senhor Wilson ouviu um barulho de chaves na porta. Eles tinham tomado remédio para dormir e por volta das duas horas da manhã escutaram esse barulho. Ele se levantou e foi em direção à sala, só que ele não conseguiu visualizar dois criminosos ali na sala e desceu para a área externa da residência. Momento em que pegou um facão e bateu numa mesa, perguntando quem estava aí. Mais de 15 pessoas já prestaram depoimento. Mas para que o inquérito seja finalizado, a polícia precisa do resultado de alguns exames que ainda não ficaram prontos, como a necropsia. E é um exame fundamental, pericial fundamental para a gente, porque através do exame de necropsia a gente consegue analisar a veracidade das declarações que foram prestadas. Então a gente compara o relatório de local de crime com a necropsia, com as declarações das testemunhas, para saber se aquela declaração de fato é verossímil ou não. Nenhum pertence foi levado pelos criminosos, nem mesmo os cheques com valores altos que estavam guardados, junto com uma arma num armário da residência. A polícia conta com a colaboração da população para identificar e localizar os homens que aparecem nas imagens.